Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leonardo DiCaprio pede que jovens brasileiros tirem título de eleitor. Atenção jovens brasileiros! Termina nesta quarta-feira, dia 4 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor. Só com ele será possível participar das eleições presidenciais de outubro, que vão escolher quem vai governar o Brasil nos próximos quatro anos. E atores famosos no mundo inteiro entraram na campanha para incentivar nossa juventude a exercer sua cidadania. Esta semana dois gigantes de Hollywood fizeram seus pedidos. Leonardo DiCaprio e Mark Hanfalo, o intérprete de Hulk, escreveram. Tira o título hoje, no Twitter. A campanha leva para o site olheobarulhinho.com, que leva para o site do TS, onde você pode tirar seu título imediatamente. O pedido de DiCaprio viralizou na internet por participar da hashtag hashtag tirar o título hoje e convocar jovens brasileiros a tirar o título de eleitor. Na terça-feira, 26, Mark Hanfalo, o intérprete de Hulk, também participou do apelo. Preservação da natureza. Os atores entraram na campanha, porque sabem a importância da preservação na natureza, e a Amazônia tem sido destruída nos últimos anos. O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas. O que acontece lá é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança para um planeta saudável. Para saber mais sobre o registro de eleitores no Brasil, antes de 4 de maio, disse Leonardo DiCaprio no post no Twitter. Muitos outros artistas internacionais aderiram à campanha. Mark Hanfalo, o intérprete de Hulk, também participou. Avise aos amigos O site citado pelos artistas faz parte de uma campanha criada pela agência Kwid, especializada em ações políticas. Se você tem um conhecido ou amigo que ainda não tirou o título, mande essa matéria para ele. É muito importante que todos ajudem a melhorar o Brasil, e nossa melhor arma é o voto, a democracia. Transferir o título mudou de cidade. Não transferiu o título de eleitor ainda. Mas quer participar da eleição para tentar melhorar esse país? Então corra para fazer a transferência pela internet, no site do TSE. É rapidinho. Sim, o procedimento de mudança de título de cidade, estado ou país é feito inteiramente online. Para transferir, basta seguir cinco passos no site do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições serão no dia 2 de outubro, e a solicitação de transferência de domicílio eleitoral, deve ser realizada até 4 de maio. Veja o tweet de Leonardo DiCaprio. Brasil is home, to the Amazon and other ecosystems critical to climate change. What happens there matters, to us all and youth, voting is key and driving change for a outplanet. For more on voter registration in Brasil before my 4. visite https2.com.br 0MKRFCLDRR Hashtag tirar o título olhóide Leonardo DiCaprio Arroba Leo DiCaprio April 28, 2022 Agora o retweet do Mark Hanfalo Arroba Leo DiCaprio Arroba Leo DiCaprio Arroba Leo DiCaprio Arroba Leo DiCaprio Arroba Leo DiCaprio